Quadro novo no canal, artistas versus amadores, rapaz. E vamos começar com liberdade provisória, gira a vinheta. Eu implorei pra voltar, que ela me matou na... A outra maneira do bom é o Silvio Bento. E eu sou a Juliana. Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Aqui tem polêmica, tem quadro novo, tem muita coisa massa aqui neste canal, não é verdade? Então já vai deixando o dedo no like aí pro quadro novo. E se inscreve no canal, vamos bater aí 360 mil inscritos, rapaz. E também segue a gente lá no Instagram, que tá passando aqui embaixo. Bom, galera, a gente está inaugurando aqui um quadro novo. Se vocês gostarem, então já comenta aí qual a próxima música. Antes de tudo, vamos explicar como que é o quadro. É, vamos explicar. Pessoal, a gente teve a ideia de valorizar mais os cantores de cover. E a gente resolveu fazer aqui uma comparação amigável. Claro que não é uma competição. Entre o cover de um artista e o cover das pessoas amadoras. A gente escolhe uma música, um artista e a gente compara aí. E escolhemos o hit do ano, que é a Liberdade Provisória, da dupla Henrique e Juliano. Eles fizeram um cover, né, sem produção nenhuma em casa. Essa música a gente vai comparar com o pessoal da internet. Tem muita gente talentosa, hein? Exatamente. E lembrando amador, não é que a pessoa é amador. Às vezes a pessoa tem um trabalho. Só que a gente usou o amador pra classificar essas pessoas do cover da internet. Bom, galera, começamos com Liberdade Provisória. A música do momento aí tá batendo recordes e recordes. E você ainda não ficou bêbado com essa música. Você está ouvindo essa música errado, não é mesmo? E essa música é legal de pegar covers, porque ela pede interpretação. Então a gente classificou aqui cinco covers muito bacana que a gente achou diferente. Quando a gente viu a miniatura da Micaela, a gente pensou na, ai, mais uma princesinha do cover, né? Porque a gente conhece muitas cantoras aí de sertanejo que usam mais a aparência pra atrair a galera. E a voz não corresponde tanto. Porém, ela deu um tapa na nossa cara. Porque essa princesinha aí, minha gente, quando solta a voz, quando dá aquele rasgo do refrão. Só confere, olha aí. Tem um talento gigantesco. O ciúme não tava batendo, tava dando porrada. Eu implorei pra voltar. Ela me matou na unha. Diz que eu tava solteiro, eu tava solteiro. Porra nenhuma, eu implorei pra voltar. Não me manda embora. Surpreso da sua vida, era só liberdade provisória. Vai ter que me aceitar de volta. Ai, 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 ai. Eu implorei pra voltar. Viu aí, né, rapaz? Pelo amor de Deus, canta muito. E é legal ver uma mulher cantando Liberdade Provisória. Na voz de uma mulher, essa música, né? Que ela ficou muito forte com a interpretação do Henrique. Ela começa bem tímida aí no refrão. Tem uma interpretação muito boa. Parabéns, Micaele. A gente adorou o seu cover. Parabéns por esse gogó de ouro aí que você tem. No início foi assim. Terminou, tá terminado. Cada um pro seu lado. Não precisa ligar mais. Só fui eu quem terminou. E quem foi largado não espera. O próximo aqui dessa lista é o Vitor Miranda. A gente ficou impressionada aí com o timbre. E a interpretação que ele utilizou em cima desta música. Não é verdade? Exatamente, gente. Ele tem uma voz muito gostosa de escutar. Muito diferente também. Eu achei que lembrou um pouquinho do Zé Neto. Mas ele tem a identidade dele. E conseguiu encaixar muito bem na música. A gente viu muitos covers que as pessoas tentavam arranjar muito a música. Enfeitar muito. Pra pôr a identidade delas mesmas. Só que acabava ficando estranho. E ele conseguiu colocar tudo certinho. Ficou muito legal. A voz dele é muito comercial. Então é ficar um olho aí no futuro. O nome desse menino aí. Os empresários, ó. E do meio pro final. E implorei pra voltar. Ela me matou na unha. E implorei pra voltar. Não me manda embora. Sou preso na sua vida. Era só liberdade improvisada. Próximo dessa lista é ele, rapaz. Fáuser Denner. A gente não pode falar que ele é amador. Porque ele já tem um trabalho profissional também. Porém, que voz que esse cara tem. Lembrou muito o Cristiano Araújo. Não é verdade? É, pessoal. Confere aí. Onde ela tava. Cada beijo no rosto que eu trago o cadáver. Eu morri de raiva. Tava dando porrada. Eu implorei pra voltar. Eu não me matou na unha. E implorei pra voltar. Não me manda embora. Sou preso na sua vida. Era só liberdade provisória. Vai ter que me aceitar de volta. Gente, eu gostei muito. A gente escolheu assim, juntos, o cover dele. Porque a gente gostou muito do estilo dele de cantar. Ele conseguiu também colocar a identidade da voz dele numa música como a do Henrique Juliano. E dentre todos os covers, eu acho que ele foi o que mais interpretou a música. Então é bem artístico mesmo. A gente já vê que ele tem um trabalho profissional aí no YouTube. E a gente percebeu isso na interpretação, viu? Parabéns. Eu implorei pra voltar. Ela me matou na unha. Disse que eu tava solteiro. Eu tava solteiro. Porra nenhuma. E implorei pra voltar. Não me manda embora. Sou preso na sua vida. Era só liberdade provisória. Vai ter que me aceitar de volta. A liberdade provisória é um hit do ano. Ela já virou ali batida de bailão do funk. Se você não escutou ainda, procura aí no YouTube. E ela também tem versão pop com eles. Dreycon. Ou Dreycon. Eu não sei pronunciar o nome dele. E a Gabi Fraguas fizeram uma versão pop. Ele que já tem um canal muito bem cotado aqui no YouTube. E canta muito bem. Confere um pouquinho. O ciúme não tava batendo. Tava dando porrada. Eu implorei pra voltar. Ele me matou na unha. Disse que eu tava solteira. Eu tava solteira. Coisa nenhuma. Implorei pra voltar. Eu gostei demais. Achei que eles conseguiram colocar uma outra visão da música. Enaltecendo o trabalho do Henrique Juliano. Trazendo um pouco pro pop. Quem não gosta tanto de sertanejo. Pode se identificar com a letra. Muito bom. Muito bom. O próximo e pra finalizar aqui com o Chave de Ouro, rapaz. É uns menininhos que eu olhei assim quando eu procurei os covers. Eu falei. Ah, esses menininhos aqui não vai dar conta de cantar uma música Liberdade Provisória não. Porque você tem que ter voz, rapaz. Tem interpretação na música, não é verdade? E aí eles, Pedro Henrique e João Vitor. São dois adolescentes, podemos dizer. Um é mais velho, o outro é mais novo. Tem uma primeira voz ali. Parece que tem 11 anos de idade, cara. E eu fiquei chocado com o talento que esses meninos têm. E você consegue perceber que eles têm um pouquinho de técnica ali. Que eles fazem aula de canto. E é legal olhar eles pro futuro, né? Eles que estão começando agora. É bacana ver que eles têm um futuro próspero. É isso. Ainda cada vez que eu olhava, o ciúme não tava batendo. Tava dando porrada. Eu implorei pra voltar. E ela me matou na unha. Disse que eu tava solteiro. Eu tava solteiro, coisa nenhuma. Implorei pra voltar. Não me manda embora. Sou preso na sua vida. Era só liberdade provisória. Vai ter que me aceitar de volta. Ah, 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 ah E segue a gente lá no Instagram, porque esse quadro vai funcionar muito por lá. Se você quiser participar, você vai ter que mandar o link por lá também. E aí, gente, qual cover foi o melhor? Será que esses covers foram melhores do que o cover do Henrique e Juliano? É, são mais diferentes, é uma coisa que a gente gosta de escutar, coisa diferente. Porém, será que foi melhor? Você que vai deixar aí o comentário e vai decidir. Tchau, obrigado, apertando o botãozinho vermelho. Fumam! Fumam!